Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs, hoje terça-feira, 19 de julho deste ano 2022, é realmente um privilégio e uma bênção poder enviar esta saudação a todos e cada um de vocês, já que desde de amanhã e também na quinta-feira e na sexta-feira estarão em reuniões em diferentes lugares, lá em Vila Hermosa, México, estará o reverendo Andrés Cruz Galegos reunido e também essa saudação vai para essa atividade que tem amanhã, quarta-feira, 20 de julho de 2022, assim que para todos que Deus os abençoe grandemente, continue abrindo o entendimento às escrituras para seguir neste tempo de preparação, neste tempo o qual ele nos deixou de estar repassando e estar estudando a mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santo Santiago nos trouxe, a qual contém tudo o que necessitamos para em breve sermos transformados e raptados, é um tempo muito, mas muito importante, nos diz, vou ler algumas escrituras e talvez algumas que não tinha lido no domingo por falta de tempo e que talvez algumas que também que tenham a ver com sexta-feira, o estudo de sexta-feira que é o mistério do ano do jubileu, assim aproveito e leio alguns, alguns escritos para que assim na sexta-feira tenhamos talvez um pouco mais tempo para ler outros que se deixarmos todos juntos não teríamos o tempo, mesmo que lendo hoje e lendo talvez todos os dias não teríamos o tempo suficiente para abranger tudo o que há em um tema nada mais, assim que como sempre Deus nos ajudou e sei que nesses dias Deus nos ajudará no dia de hoje também, nessa noite também, na sexta-feira e no domingo e todos os dias que estaremos enviando estas saudações e nos reunindo nas atividades da sexta-feira e no sábado também algum momento do sábado, primeiro do mês e os domingos. Na mensagem, a restauração do título de propriedade à raça humana, pregado em 16 de maio de 1993, aqui em Caí, em Porto Rico, diz quando se toma este livro no céu, se entra em cheio a este ciclo divino do ano do jubileu no céu O ano do jubileu, aqui na terra, estava mostrando este ciclo divino que se abriria no céu desde o momento em que se pediu um que tomasse esse livro e abrisse esses selos. No livro dos selos, nos diz na página 90 no último parágrafo diz ou pela metade do parágrafo que jubileu, tão tremendo há no céu quando o cordeiro sai do posto de intercessor para vir aqui para reclamar os seus o que possivelmente aconteceu com João é que viu seu nome escrito ali quando estes selos foram abertos ele se contentou muito se alegrou muito e ele escreve João é igual a noiva e escreve também reclamação e escreve o nome no livro e ouvi toda criatura que está no céu e sobre a terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas e todas as coisas que neles estão dizendo a quem está sentado no trono e o cordeiro seja a bênção e a honra e a glória e o poder para sempre e jamais amém, amém, amém diz o irmão Bran e os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos caíram sobre seus rostos e adoraram aquele que vive para sempre e isto sim que foi um jubileu o irmão William escreve anos cinquenta do jubileu e um tempo muito tremendo quando aquele cordeiro saiu vê você? o livro dos mistérios ainda no céu está selado você diz está meu nome? não sei tomara e se seu nome está é que foi escrito ali antes da fundação do mundo mas a primeira coisa que representava aquela redenção foi o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo e ele tomou o livro glória o abriu e tirou os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo para revelar ao seu povo e ele escreve no outro livro aqui dos selos ele escreve sétimo anjo dispensacional aí você tem o que aconteceu? os gritos os louvores os aleluias os glória a Deus porque alguém foi encontrado digno quem esteve vendo tudo isso disse ouvi toda criatura no céu e na terra e no mar louvando a Deus dizendo amém louvores honra sabedoria e poder sejam para ele para quem vive eternamente que tempo tão maravilhoso foi quando foram abertos os selos deveria ter sido que João olhou para dentro e ele escreve ao lugar santíssimo e viu mais além da cortina do tempo e disse ali está João ele estava tão contente que disse que podia ouvir todas as criaturas clamando no céu na terra e no mar amém louvor glória sabedoria poder e fortaleza e riqueza sejam para ele amém porque foi assim quando a revelação veio e ele escreve a revelação da segunda vinda quando a revelação veio que o cordeiro o redentor nosso parente tinha voltado do trono que ele era mediador e voltado aqui para tomar sua posse escute bem as palavras destino e aí ele escreve aí narra ou diz o hino que ele se refere aí continua dizendo aqui na mensagem que estávamos lendo a ressalvação do título de propriedade a raça humana diz e quando e agora e quando houve tomado livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos postraram-se diante do cordeiro todos tinham arpas e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos porque eles oraram pela ressurreição eles oraram pelo seu regresso a terra em corpos eternos eles oraram pela restauração dos filhos de Deus a vida eterna a sua herança a sua família a sua posse e cantava o novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra agora vejam tudo o que eles estão falando ou cantando porque o título de propriedade o livro da redenção foi tomado quem está sentado no trono o tomou Cristo o cordeiro o leão da tribo de Judá e agora ele tem todos os direitos agora corresponde abrir esse livro e em outro extrato dessa mesma mensagem diz agora quando ele abre estes selos encontramos a obra de Deus realizada nessas etapas da igreja gentia e também podemos ver como o inimigo se levantou contra o programa divino e usou muitos seres humanos os quais foram ungidos com espíritos maus os quais perseguiram até matar os filhos de Deus e essas pessoas nem percebiam que estavam perseguindo os filhos de Deus nem percebiam essas pessoas que nessa luta e perseguição contra os filhos de Deus eles estavam sendo usados pelo inimigo de Deus bem disse o Senhor Jesus Cristo que perseguiria e mataria alguns pensando que estavam fazendo um serviço a Deus e na mensagem a trombeta do jubileu no dia da expiação pregado em sexta-feira 18 de agosto de 2006 no México o Distrito Federal nos diz vamos ler primeiro o livro dos selos para ter aí esta base aqui muito importante página 368 do livro dos selos diz e isso não é somente neste país mas por todo o mundo tudo está contaminado o mundo toda a natureza Deus tem a misericórdia o mundo inteiro está com dores de parto o mundo está fazendo esforço está em angústias como disse Isaías mas por que é que está tratando de dar à luz um mundo novo para o milênio onde não existirá o pecado está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo que não pecará nem o corromperá correto tudo está em angústias por isso nós também estamos em angústias a noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus tudo está em angústia gemendo porque algo está a ponto de acontecer e este sexto selo dá lugar a tudo isso ó irmão será um tempo quando acontecerá acontecerão todos os terremotos as estrelas cairão do céu haverá erupções vulcânicas e nisso a terra se renovará a lava vulcânica brotará do centro da terra então se regará por todos os lados enquanto a terra gira e asseguro isto um amanhecer destes e ele escreve na manhã quando Jesus e sua noiva vierem de novo à terra encontrarão um paraíso em Deus tão perfeito tão perfeito os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com seus amigos e seus seres queridos se ouvirão por todos os lados os doces cantos das hostes celestiais das hostes celestiais e então dirá ó bem bom servo fiel entra pois no regozijo do teu senhor que foi preparado para ti desde lá antes de Eva antes de que Eva pelo pecado colocasse a perder este assunto e ele escreve aí do lado a noiva com dores de parto e coloca e escreve igual o sexto selo dá lugar a isso ao parto escreve o sexto selo dá lugar a isso ao parto e na mensagem que citei a trombeta do jubileu no dia da expiação diz haverá uma civilização de paz de amor de justiça cheia de felicidade passarão por diferentes etapas nesse reino milenial mas ainda não se estará em eternidade mas sob uma etapa que corresponde à sétima dispensação a dispensação do reino depois ao final virá o juízo e aí será que depois desse reino milenial o diabo será solto porque durante o reino milenial o diabo estará no abismo fechado por isso o reino milenial será de paz porque o diabo estará atado mas será solto depois de mil anos e voltará a aborrecer enganar as nações de todos os que ressuscitarão nesses dias que não são das pessoas que vão viver eternamente porque haverá pessoas que ressuscitarão depois dos mil anos para serem julgados e entrar na vida eterna mas haverá outros que ressuscitarão os quais pois tinham morrido e tinham sido instrumentos do diabo no tempo em que viveram e voltarão a ser instrumentos do maligno e rodearão a cidade de Jerusalém para dar um golpe de estado no Messias a cidade onde estará o Messias príncipe governando será cercada por exércitos mas descerá fogo do céu e os queimará e depois disso virá o juízo final e os que serão condenados serão lançados no lago de fogo e os que se saírem bem então entrarão na eternidade portanto para o final do reino milenial estará novamente tocando essa trombeta a mensagem que corresponde ao final do reino milenial nos últimos dias do reino milenial mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo essa trombeta soa neste tempo neste tempo é a grande voz de trombeta para entrar a eternidade mas depois depois do reino milenial ao final se soa para a terra e também tudo entrar ao reino eterno de Deus já não haverá mais tempo e a nova Jerusalém depois será na terra e o reino de Deus e o trono de Deus celestial estará também na terra na nova Jerusalém ou seja que vai se fundir o trono celestial de Deus com o trono de Davi e o reino celestial de Deus com o reino de Davi mas essa trombeta vejam vocês essa trombeta para a igreja soa neste tempo final depois das sete trombetas dos sete mensageiros das sete igrejas essa trombeta soa na era da pedra angular e isso é a voz de Deus falando a sua igreja e também falará ao povo judeu e na mensagem revelação capítulo 4 parte 1 diz na página na página 34 34 enquanto esta noite nessa igreja que sabe meu irmão e minha irmã que vocês vão ser convocados algum dia se estão ou não prontos se estão ou não preparados vocês vão ser convocados para se encontrar com Deus essa trombeta escreve Moisés da Toca vai soar e quando fizer esta soará para tua condenação e onde você nunca viverá outra vez e será atormentado no abismo do inferno do diabo por talvez milhões de anos ó eles diz Moisés Elias chamarão ao alto e ele desenha a pedra angular para se encontrar com santos gloriosos e escreve aí do trono de juízo é igual sai a trombeta a trombeta do ano do jubileu também ele escreve ali e também escreve a santa convocação é igual ano do jubileu justamente estou lendo página 24 abaixo justamente tão seguro como Deus cumpriu sua palavra Pedro Tiago João justamente tão seguro como ele cumpriu a João Amado o revelador justamente tão seguro como ele cumpriu essa promessa através das eras da igreja é tão certo que ele prometeu nesses últimos dias que ele enviaria uma chuva tardia e traria de novo o mesmo espírito que estava sobre a terra nele a luz virá no tempo do entardecer da noite e mostrará o mesmo poder aos mesmos sinais e tudo que ele fez em seu dia ele mostrará de novo nessa porta aberta no dia final e ele escreve a porta aqui está nós o temos perfeitamente conosco agora o Espírito Santo Jesus Cristo o mesmo ontem hoje e para sempre você está é a pregação a você é ensinamento para você está tratando de que você consiga ver o que é correto e errôneo é o Espírito Santo mesmo falando através de lábios humanos operando entre seres humanos tratando de mostrar misericórdia e graça e ele escreve o ensinamento e nos diz na mensagem qual é a atração no monte na página 26 dessa versão espanhol diz começando por aí na página 26 como no meio a metade da página vocês depois leem toda a página 26 desde a 25 mas vamos ler a 26 para não ler muito diz e no outro dia parado ali troquei o retrato para a direita e ali estava Jesus como ele foi nas sete eras da igreja com a peruca branca colocada sinal de divindade suprema ele é o alfa e o ômega ele é o primeiro e o último ele é o juiz supremo de toda a eternidade parado ali confirmou a mensagem dessa hora e ao tempo da tarde haverá luz o que era tudo isso o que era o que foi eu fui ao ao oeste sobre a mesma montanha subindo com Banks Wood subindo e ele escreve banco de madeira banco de madeira atira uma pedra para cima agora preste atenção a tudo isto algo muito importante que Deus nos ajude a colocar todas essas escrituras diz atira uma pedra para cima diga ao senhor Wood assim diz o senhor tu verás a glória de Deus e ele escreve Mateus 16 26 ao 27 no dia seguinte estando parado ali um roda moinho desceu e explodiu a montanha pedras cortavam pedras cortavam o topo das árvores e ele escreve os escolhidos é igual pedras angulares e ele diz que pedras cortavam o topo das árvores e ele escreve das denominações e passamos vamos parar aqui um momentinho passamos ao livro de citações e vamos ter aí três lugares para que vejamos este quadro do que está aí mostrado vamos ler o livro de citações e vamos lendo o livro dos selos tanto o vermelho que é o primeiro que ele tinha e também o azul que é o último que ele tem que era o que ele esteve usando e diz na 465 desses dois livros mas vamos ler primeiro livro de citações página 98 parágrafo 800 e 54 recordem aí nessa mensagem qual é a atração no monte ele disse que ele atirou uma pedra para cima e ele disse irmão Wood assim diz o senhor tu verás a glória de Deus no dia seguinte parado ali um roda moinho parou e explodiu a montanha pedras cortavam a copa das árvores e os escolhidos é igual a pedras angulares das denominações parágrafo 854 o livro dos selos diz devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas isso é certo as coisas escritas as coisas escritas no livro dos sete selos selado desde antes da fundação do mundo com sete selos tudo termina lembrem que estou na tradução do livro de citações para poder ler ali o que está escrito e também nos selos tudo termina é o fim do mundo agitado é o fim da natureza agitada é o fim de tudo ou seja nessa tradução nisso também encontramos o fim do tempo o tempo se acaba assim diz a bíblia é o final da era da igreja é o final do sétimo selo é o final das trombetas é o final das taças e ainda finaliza a introdução ao milênio do milênio isso está no sétimo selo e ele escreve a introdução do milênio é igual está nos sete selos está no sétimo selo no sete selo e escreve o sétimo selo sela o plano de redenção é igual como disparar um foguete ao ar este foguete faz uma explosão ele escreve em cima estala é igual fala ou seja já está mostrando que é a voz do senhor falando é igual como disparar um foguete no ar e este foguete explode aqui mas vejam algo tão tremendo algo que ele aqui no livro de citações aí escreve um Elias e no outro livro dos selos um fininho que ele tem quando ele está aí nessa parte que diz é como disparar um foguete no ar ele coloca em cima desse foguete coloca Cristo vamos ler este parágrafo lemos o que ele escreveu vamos lá e depois ao livro dos selos é como estou no livro de citações agora é como disparar um foguete no ar e esse foguete aí ele escreve um Elias estala explode aqui e sobe e então faz outra explosão mais alto na palavra então escreve dois Moisés e dali saem cinco estrelas agora aqui no livro de citações nessa primeira explosão ele coloca que a primeira explosão diz que é para escreve um para prudentes e você buscar o que acabou de ler ali que quando ele atirou essa pedra para cima que ele disse que explodiu a montanha e o primeiro que explodiu foi que saíram os escolhidos que é o que o irmão Willis escreve ali pedras angulares e vamos voltar outra vez aqui vamos com calma também não quero que vão se enrolar mais como não estão vendo o que eu estou lendo vou com calma vou lendo os temas que eu vou lendo em cada ocasião vou agora voltar ao livro de qual é a atração no monte onde eu parei ali as pedras cortavam as copas das árvores aí vemos essa explosão que houve onde saíram os escolhidos essas pedras angulares que foi a primeira explosão lá que ele escreveu que foi para prudentes essa é a primeira explosão desse sétimo selo as prudentes diz qual é a atração no monte 26 embaixo como 3 ou 4 pés sobre minha cabeça foram feitas 3 explosões grandes e depois os irmãos vieram correndo havia como 15 homens parados ali pregadores todos os demais o que era isso ele disse o que foi isso eu disse está caindo juízo sobre a costa oeste como dois dias depois disso um terremoto quase afundou o Alasca o que é essa luz da montanha do sol do entardecer no bosque coronado do Arizona o que é essa coisa estranha que aconteceu lá em cima que as pessoas que estavam viajando de oeste a leste ou seja de América a Israel e recolhendo pedras que caíram por ali ao redor e cada uma delas havia uma pedra que tinha três ângulos três esquinas que tinham sido formadas as três são um e ele escreve Jesus Elias e Moisés é a pedra angular estão sobre escritórios como peso de papel sobre toda a nação o que é essa coisa estranha sobre a montanha do entardecer no bosque coronado e aqui continua dizendo no livro regressa ao livro de citações parei e então explode novamente aí ele escreve Moisés sai dali cinco estrelas uma dessas cinco faz uma explosão mas a segunda onde ele escreve Moisés ele coloca dois para as fatuas ou seja essa segunda explosão e dali saem cinco estrelas então uma dessas estrelas explode e daí saem outras cinco estrelas e ele escreve três e coloca Israel ou seja que essas três explosões vem sendo para as prudentes que é a primeira a segunda para as fatuas e a terceira para Israel e na continuação desaparece assim é o sétimo selo ele absolutamente finaliza o tempo para o mundo e ele escreve no sétimo selo estão é igual as trombetas estão as taças e neste livro dos selos na página 465 também o livro fininho que tinham preparado ali na Colômbia ele escreve é como disparar um foguete ao ar e em cima ele escreve Cristo ou seja está nos mostrando que esse foguete que é lançado é Cristo a pedra angular essa pedra que diz o irmão Branham lá em qual é a atração no monte dessa pedra que se que foi lançada ao ar este foguete ou seja Cristo faz uma explosão por aqui perto e depois muito mais alto faz outra explosão e daí saem cinco estrelas uma dessas cinco e aí ele escreve Elias faz uma explosão e daí saem outras cinco estrelas e uma dessas estrelas e aí coloca Moisés e uma dessas estrelas explode e daí saem outras cinco estrelas e depois desaparece gradualmente assim é o sétimo selo aí termina o tempo para o mundo é o fim do tempo para isso e aquilo e todas as coisas tudo termina com o sétimo selo agora como Deus vai fazer isso é o que não sabemos não sabemos isso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio ou seja que nestes dois lugares ou três lugares que lemos aí nos mostra uma revelação tão e tão grande que aí conseguimos ver plenamente plenamente o que é o sétimo selo nessas explosões onde estaria sendo impactado sendo impactado esses grupos esses grupos por esse estalo essa explosão que é a palavra falada ou seja como ele diz aí estala explode ou seja quando explode quando faz essa explosão ele escreve estala é igual fala ou seja que esses grupos são impactados pela palavra falada porque a terceira etapa como nos diz na página 119 parágrafo 1057 diz olha a terceira etapa então será absoluta e totalmente para os perdidos mas será para a igreja e a noiva ou seja aí também os 144 mil ali no nesse extrato da página 98 ele escreve a primeira explosão para as prudentes a segunda para as fatos e a terceira para Israel e para que tenham e fique neste estudo destes grupos que aqui está acrescentando um mais ele diz na mensagem casamento e divórcio quando o irmão Bran está começando a atividade diz bom dia para a audiência visível e também para a audiência invisível através da nação onde estamos conectados nesta manhã em linha telefônica é para mim um grande privilégio poder vir aqui falar nesta manhã sobre este tema tão vital para a audiência visível é na verdade um pouco confuso porque justamente diante de mim há cortinas e então tenho que falar para a direita escutem bem isto no estudo aí vocês vão se regozijar quando tiverem que posso ir repassando há algo grande em tudo isto e Deus lhes abra e a mim também nos abra completamente este esta grande revelação que há aqui diante de mim tem cortinas então tenho que falar à direita e à esquerda para a audiência invisível tenho o auditório ele está dizendo para a audiência que não estava aí para que saibam o que ele está ali vendo para a audiência invisível tenho o auditório à minha direita e o ginásio à minha esquerda e estou aqui na plataforma com as cortinas abertas no meio fazendo minha mão direita e minha a minha mão direita e a minha mão esquerda e estamos repletos nessa manhã ao longo do auditório também o ginásio e também a igreja a igreja lá embaixo na rua oitava e e os outros lugares estão chegando e os outros lugares estão chegando através da linha telefônica ele escreve quatro grupos diz um os predestinados tabernáculo na oitava é igual a era eterna coloca o 144 mil auditório à direita o leste e lemos recordem que lemos em qual é a atração no monte página 27 diz o que essa coisa estranha que aconteceu lá em cima que as pessoas que estavam dirigindo de oeste a leste coloca a América e Israel tomava as rochas que caíam ao seu redor e cada uma delas cada rocha tinha nela três esquinas que tinham sido formadas já sabemos quais são essas três esquinas diz o 144 mil auditório à direita é igual o leste as fátuas coloco três ginásio a esquerda é igual o oeste e o quarto grupo que está colocando aqui coloca escreve os que fazem favores aos escolhidos e coloca linha telefônica os quatro ângulos e ele ali está identificando essas três explosões das quais nos falou ali no livro de citações e no livro dos selos o qual é como esse foguete que é lançado que é Cristo fazendo essa explosão na primeira para os predestinados a segunda para as fatas e a terceira para Israel aqui coloca a direita que é o leste coloca os 144 mil como a segunda e as fatas da terceira coloca a esquerda como o oeste mas já entendemos que as fatas estão como é colocado aqui no oeste ou seja a terra da América e os 144 mil está colocando lá no leste e também isso podemos continuar abundando abrangendo mais nos diferentes estudos e vamos pouco a pouco vendo tudo que há aí porque muito mas muito de tudo isso talvez direto ou indiretamente onde nos fala dessas explosões do sétimo selo e temos que também ter cuidado de onde cada um de nós estejamos identificados nessas explosões porque há um lugar aqui onde ele fala da parte que corresponde a cada um de nós quanto a essas explosões certamente cada um dos escolhidos de nós nos colocamos nessa primeira explosão que faz onde são cortadas essas pedras vivas as pedras que são os escolhidos essas pedras angulares somos cada um identificados nessa primeira explosão explosão mas recordem mas recordem que de cada explosão saem cinco estrelas vamos continuar lendo aqui na página onde paramos dessa mensagem que estamos lendo a trombeta do jubileu no dia da expiação continua dizendo essa trombeta é a mensagem final de Deus Deus falando ao seu povo a sua igreja e falará a Israel e falará também as virgens insensatas que estarão na terra nesse tempo com essa mensagem da grande voz de trombeta é que os que serão transformados recebem a fé para serem transformados e raptados ou seja levados com Cristo a ceia das bodas do cordeiro por isso é tão importante essa trombeta do jubileu onde proclama liberdade em toda a terra e onde proclama que cada um regressará a sua herança e a sua família e consequentemente assim como o espiritual esteve se regressando a nossa herança à vida eterna e todas as coisas da vida eterna na esfera espiritual ao escutar a trombeta do evangelho de Cristo essa grande trombeta do jubileu agora para o tempo final para entrar à vida eterna física a essa herança da vida eterna física soa a trombeta do ano do jubileu a pregação do evangelho do reino para todos os filhos e filhas de Deus e se entrelaça a trombeta do evangelho do reino com a trombeta do evangelho da graça e são duas trombetas soando ao mesmo tempo por isso Deus ordenou também a Moisés a fabricação de duas trombetas de prata 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 significa redenção e recordem que acabamos de ler ali que o sétimo selo sela o plano de redenção e as duas trombetas de redenção as duas mensagens de redenção são a mensagem do evangelho da graça e a mensagem do evangelho do reino portanto com essas duas trombetas soando no último dia soando ao mesmo tempo o qual será Deus por meio do seu Espírito Santo em um homem falando a sua igreja e também ao povo judeu falando com o que? com o evangelho da graça e com o evangelho do reino revelando-me o evangelho da graça e o evangelho do reino na sua igreja e depois ao povo hebreu tão simples assim vejam como este estalo essa explosão ou essas explosões deste sétimo selo é Cristo nos falando a tanto as prudentes os escolhidos os pedras angulares pedras angulares as pedras angulares escolhidos como também as fatos e também ao povo hebreu estará falando por meio dessa grande voz de trombeta e na mensagem a trombeta do ano do jubileu pregado em 22 de abril de 2007 diz a quem caiei assim como para receber a transformação interior e espiritual os crentes em Cristo nascidos de novo tiveram que estar escutando o que? a grande voz de trombeta a trombeta do ano do jubileu o evangelho da graça para receber a transformação espiritual interior recebendo o Espírito Santo e consequentemente o novo nascimento e entrando ao reino de Deus e agora para receber a transformação física todos os crentes em Cristo estarão escutando a trombeta do ano do jubileu que é a voz de Cristo no último dia nos falando com o evangelho do reino a mesma voz que chamou Lázaro que saísse do sepulcro dizendo Lázaro vem para fora e mostrando que ele tinha o poder para ressuscitar os mortos crentes nele no tempo assinalado por Deus ao quarto dia quarto dia esse foi o dia em que Cristo ressuscitou Lázaro e na mensagem Israel diante da serpente de metal essa foi uma das dos extratos que ficamos sem ler mas agora cai ou vai com tudo isso que estamos falando porque toda a mensagem se entrelaça nós ficamos no domingo falando desses ciclos na vida de Moisés que foram ciclos de 40 anos e já os 120 quando estavam por já iam na frente por entrar porque estava olhava a terra desde cima vamos dizer que estavam perto e antes de entrar já iam aos 120 anos Deus disse que já era o seu tempo já tinha terminado continua dizendo página 25 da mensagem Israel diante da serpente de metal diz mas quando ele se glorificou a si mesmo ali no lugar de Deus diante dessa rocha quando Deus tinha dito vai e fala a rocha não golpei fale e o irmão Willis escreve por levar nossos pecados o juízo divino cairia sobre o Cristo em sua primeira vinda a rocha tinha sido golpeada uma vez somente e aí por isso ele escreve por levar nossos pecados o juízo divino cairia sobre Cristo em sua primeira vinda e Moisés pegou todo seu temperamento e pegou ali e golpeou a rocha e isso não trouxe água ele golpeou novamente e trouxe água e disse ouça agora rebeldes faremos sair água dessa rocha como isso e trouxe as águas porque Deus teve que escutar esse profeta porque ele estava obrigado a ele com esse poder e isso rompeu todo o programa da Bíblia de Deus e aqui podemos ter essa base escritural do que o irmão William tinha me dito e tinha nos dito naquela ocasião de que Moisés tinha rompido o programa divino o programa da Bíblia de Deus e ele escreve ou seja temos o escrito eu tinha dado já um testemunho já faz talvez alguns meses atrás e agora encontramos a evidência disto ou seja temos o escrito disso que ele nos falou escreve Moisés e seu temperamento rompeu o programa de Deus continua dizendo Cristo foi uma vez golpeado nós falamos a rocha agora e isso traz sua água veja e isso já foi golpeado somente falar e isso trará adiante sua água agora eu vejo essa manhã ó quando penso deste quadro e meu coração meu coração quase me faz cair vejo Moisés ele sabia Deus disse Moisés diga a todos a Deus a tua congregação diga a Deus a tua congregação vou te chamar um pouquinho mais alto agora posso ver o velho Moisés ali parado em pé essa barba branca e seu cabelo pendurado para baixo no seu rosto seus velhos olhos cheios de lágrima assim como ele olhava a sua audiência como ele tinha caído como eles tinham murmurado e como ele tinha parado por eles ele olhou a todos e começou a caminhar para a montanha ele chegou a montanha virou para trás e começou a andar e dizer adeus ele escalou para cima e subiu até o topo da montanha isso foi no mês de abril e recordem que por aí que por aí por essa data também ao final do mês de março pelo 30 também o ministério de nosso amado irmão William Soto Santiago Deus disse que até aí ele estaria nesse corpo físico nesse véu de carne estaria até essa fecha até essa data e depois eu tinha dito de conseguir essa data que comemoram porque creio que no ano passado ou neste ano caiu no mesmo dia que recordavam a ida de Moisés isso é preciso verificar diz e ele escreve e isso foi no mês de abril e ele escreve do lado abril ele parou e olhou para a terra prometida ó ele queria cruzar ali bom seu pobre e velho coração estava se rompendo ele queria ir para a terra prometida com esse montão de judeus que tinha dirigido e que tinha parado no caminho e ali ele estava ele olhou para lá e as lágrimas descendo pelo seu rosto ele virou ao redor de novo se despediu do povo seu velho pastor ele estava indo ele fez a sua mão como assim e olhou para trás e se unicamente eu pudesse ficar em pé onde Moisés parou e ver a paisagem lá se Deus o permite nos próximos quantos meses eu quero parar no monte ali e olhar para onde eles cruzaram e ele escreve ao lado onde Moisés parou e ele faz um desenho da pedra angular coloca as eras com a sétima era nada mais acima faz o espaço a brecha e coloca em cima a pedra angular e faz duas flechas coloca uma entre a brecha tocando a pedra angular por baixo e coloca outra dentro da pedra angular recordem que antes tinha dito por aqui antes diz Moisés eu vou te chamar um pouquinho mais alto agora e isso já sabemos tudo o que significa mais embaixo na página 26 mesmo na parte de baixo diz se eu pudesse parar-me onde Moisés parou sobre essa rocha olhando para a terra prometida ele queria ir e ele olhou para trás a sua congregação levantou a mão para se despedir dele de novo as lágrimas caíram da sua longa barba ele escreve onde Moisés parou ele escreve irmão William onde Moisés parou sua hora estava vindo suas lágrimas ele escreve lágrimas correndo sobre suas mangas ali ele o pulso começando a vir a sua manga um velho veterano e na página 27 diz e justamente assim como ele se preparou para se mover fora desta vida aconteceu ao olhar parado junto a ele ali estava a rocha justamente assim como ele está ali isso é tudo ele parou sobre a rocha os anjos vieram e o levaram e ele escreve no monte da transfiguração 800 anos depois ali estava em pé na terra prometida ao lado de Elias falando com Jesus ele não te deixa e ele escreve Jesus Moisés e Elias e no livro de citações página 19 19 recordem que ele ali ele queria parar onde Moisés parou ou seja está falando ali o quarto Elias página 19 parágrafo 146 como na metade mais ou menos do extrato diz mas deixando isso vamos indo à perfeição ó vá desejaria ter eu a voz de um arcanjo hoje para trazer isto a um lugar onde você possa vê-lo ou seja ele desejando ter essa voz de arcanjo e na mensagem a 70 semanas de Daniel neste extrato que lemos no domingo diz agora estes dois profetas o que eles farão são Moisés e Elias que se levantarão em cena eles dirão a esse judeu seu erro e desse grupo de judeus que estão ali agora serão 144 mil que Deus chamará por meio destes profetas o que é isso é o espírito de Elias e ele coloca o quinto Elias dessa igreja gentia justamente continuará e entrará nessa igreja judia e chamará Moisés com ele amém amém aleluia vê você e ele pregará e ele pregará essa mensagem de Pentecoste a estes judeus quem chamará a Moisés com ele com ele o chamará o quinto Elias e veja o que diz na mensagem recordando a lei de Moisés pregado em 12 de junho de 83 recordando a lei de Moisés o coração na Venezuela diz bom isso nos mostra algo muito grande no programa de Deus isso nos ensina que Elias nunca poderá fazer algo tão grande a não ser que venha com um duplo ministério e esse duplo ministério lemos e vimos ali no domingo quando vimos nessa mensagem um templo para o Deus de Abraão onde ele diz que Elias seu ministério é manifestado cinco vezes em Elias em Esbita na primeira ocasião na segunda ocasião em Eliseu com uma dupla porção tipo e figura de quem virá na quinta manifestação do ministério de Elias com uma dupla porção uma dupla porção ministerial e isso será esclarecido mais adiante porque o quinto Elias terá uma dupla porção ministerial há uma promessa de uma manifestação das duas oliveiras para o último dia em Apocalipse capítulo 11 em Zacarias capítulo 4 e já com o que lhes disse vocês podem calcular e perceber o que será a dupla porção ministerial do quinto Elias e isso é o que está prometido para o tempo final e continua dizendo aqui isso nos ensina que Elias nunca poderá fazer algo tão grande estou lendo agora de recordando a lei de Moisés é o coração a não ser que venha com um duplo ministério porque um com o outro se complementarão para fazer a obra que Deus tem para este tempo Elias foi um profeta que esteve entre os hebreus e também entre os gentios mesmo que fosse quando ia fugindo porque muitas ocasiões ia para aqui e para lá e ele não tinha barreiras e assim vemos que a vida de Elias era uma vida dessa cheia de problemas de perseguições e assim por diante sempre que aparece Elias aparecem as perseguições grandes podemos ver que a um deles o mataram o decapitaram a João Batista ao primeiro Elias buscavam também para matá-lo e assim vemos que desde o primeiro até o último terão uma perseguição sempre a morte em Apocalipse nos fala nos mostra da última manifestação de Elias onde aparece aparece que depois que terminar seu ministério Elias morrerá e também Moisés e também no estudo bíblico de julho nós lemos na primeira parte página 207 e 208 e 208 207 da mensagem que esse homem diz então encontramos que nesse ministério Deus estará operando por 3 anos e meio sendo então ele a palavra através de carne humana operando atuando e vemos depois que termina estes 3 anos e meio morre porque o matam e pulamos essa parte aí para 208 e diz morre porque o matam e depois começa a tribulação vê você assim que sabemos então que antes de começar a tribulação há uma bênção de 3 anos e meio para Deus operar através de Moisés e Elias e ser de benefício para os escolhidos se soubéssemos quando começa os 3 anos e meio da grande tribulação então também saberíamos quando começariam ou quando começam os 3 anos e meio do ministério de Moisés e Elias então tudo isso será para o povo de Deus uma bênção para o povo de Deus para os escolhidos bênção para o mundo juízo vê você ou seja que agora não com isso vamos estar buscando quando é que vai começar a grande tribulação para daí começar a descontar ou saber quando é esse tempo porque recordem que no tempo de Noé ele disse em 120 anos eu vou destruir a terra com água e depois passaram 7 dias ou seja que um tempo onde Deus não vai revelar abertamente quando é essa data ou esses dias exatos mesmo que depois mais adiante vejamos que sim tudo vai enquadrar assim como enquadrou o ministério do sétimo selo aqui na terra no cumprimento na parte e etapa que se cumpriu em nosso apreciado irmão William Soto Santiago vimos agora vemos mais claro vemos como exatamente as escrituras e vemos todas essas datas como se cumpriram exatamente ao pé da letra e como vimos o ministério dele que foi também um ministério de ciclos ciclos de 40 anos também ciclos de 11 anos também ciclo de 7 anos também cumpriu sua hora a hora da sua vinda que são 41 anos com 8 meses ou seja tudo isso se você sentar e começar a calcular para encontrar que vai encontrar que a data de junho 2017 cumpre certas datas se cumpre certas profecias certas datas e também a data de 30 de março de 2019 cumpre também outras porque sabemos que as escrituras e as profecias tem múltiplos cumprimentos ou seja tudo o que ele cumpriu quanto a esse ministério profético tudo vai enquadrar perfeitamente com as escrituras mas por isso que estamos falando de datas e de tudo que Deus veio nos revelando por meio da mensagem de grande voz de trombeta que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe não vamos nos colocar agora pois faltam tantos anos ou falta pouquinho ou falta muito pois eu vou fazer isso ou vou fazer o outro ou seja como o irmão Branha dizia em nossas palavras se amanhã é a transformação vai me tomar vai me me ver me encontrar semeando plantando batatas se você é um daqueles que planta batatas ou seja a transformação deve agarrar pegar a cada um de nós trabalhando com os sapatos colocados não num lugar ou num monte pois assim seria ah tal data é assim então eu venho quando tudo estiver se cumprindo não temos que estar trabalhando nos negócios do nosso Pai Celestial e também nessa etapa de preparação a qual tem que sempre vocês ter na consciência estar conscientes de que no céu há silêncio e tudo que está ocorrendo no céu agora é silêncio e está ocorrendo mais do que as pessoas imaginavam ou seja uma obra que está se realizando tão e tão grande que até o próprio céu fez silêncio não houve nada que se movesse qualquer movimento diz o irmão Branham poderia ser que o inimigo de Deus o diabo pudesse trazer então uma imitação e aí poderia atrapalhar a obra de Deus deixa eu ver se consigo assim rapidinho isso deve estar pela página 465 466 466 diz mas aqui temos 7 trovões um após o outro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 um número perfeito 7 trovões um depois do outro soaram assim rapidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mas sem que se entendesse ele escreve um idioma desconhecido em espanhol depois os depois os céus não puderam escrever porque não conhecem nenhuma outra coisa também conhecem porque não há no que se basear é um tempo de repouso foi tão tremendo que até os anjos aos anjos não foi revelado agora por quê? se Satanás conseguisse conseguir isso talvez faria grande dano e essa é uma coisa que ele não sabe ele não pode interpretar ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom espero que esteja aprendendo mas ele não pode conhecer isso porque nem está escrito na palavra por isso é que alguns não entendem esta etapa na qual estamos vivendo agora e como é uma etapa na qual não está escrito como diz aí o sétimo anjo mensageiro como é uma etapa que não está escrita escrita pois alguns que não entendem então criticam tem uma mensagem que nos diz algo algo disto por quê vejam como não está escrito e isso traz também talvez maus entendidos e talvez pensam que tudo ia ser de uma maneira e não era da maneira que eles talvez pensam mas Deus vai cumprir seu programa e ele cumpre e também ele não tem que estar agradando ninguém ou seja ele cumpre seu programa conforme a como ele já tem traçado desde antes da fundação do mundo os escolhidos os predestinados vão entender vão receber e o que não entendem de momento vão seguir em frente e vão estar braço a braço com o programa divino que Deus teve em tempos passados e também em nosso tempo será da mesma maneira o escolhido de Deus o que deseja é que Deus cumpra a promessa da sua transformação e para chegar a isso ele sabe que há um só caminho e esse caminho é a arca o pilar de fogo a coluna de fogo a qual vai guiá-los para essa promessa porque necessita o povo de Deus essa explosão esse estalo que é a palavra falada como lemos ali sempre o povo necessita um guia e o Espírito Santo necessita uma boca pelo qual neste tempo sempre nessas mudanças que houveram de dispensações e de eras e mais ainda neste tempo que é uma mudança de reino sempre há essas lutas e essas batalhas mas no final sempre Deus e seu programa vão prevalecer e como lemos ali recordem que quando aparece Elias sempre há essas grandes perseguições e todas essas coisas porque são tempos muito mas muito importantes no programa divino nos diz na página 42 dessa mensagem afastando o olhar para Jesus diz e quantas vezes ouvimos nas reuniões vamos ler este parágrafo anterior porque isso vejamos o importante que é ou o delicado ou o delicado que é quando estamos na reunião e o pastor ou a pessoa que está ali diz vamos orar diz vamos orar por exemplo aqui o irmão Bran diz agora se eu chego a dizer inclinem seus rostos façam bem rápido queridos porque saem coisas más como câncer e doença e vão entre as pessoas e se metem entre outros ou seja saem dos que Deus vai sarando nesse momento Deus os cura e vão e entram em outra pessoa todos os que creem nisso e sabem que isso é conforme as escrituras digo amém e a congregação diz amém encontramos na bíblia que espíritos maus saiam de uma pessoa e entravam em outra quando era expulso e eles tentam de encontrar um lugar como aqueles que estavam atormentando aqueles jovens diziam esses espíritos que o deixassem entrar dentro daquele aquela manada de porcos e o Senhor permitiu e depois foram e se meteram e disse mandaram por um barranco essa manada essa manada de porcos assim faz os espíritos malignos os espíritos do inimigo de Deus do diabo quando entra numa pessoa que atormentam tanto uma pessoa que essa pessoa também trata de atormentar outra tratando de arrastá-la e levá-la para o precipício ou seja o cego que guia cego um cego que guia outro cego ambos cairiam no buraco diz e quantas vezes na bíblia vamos repetir aqui encontramos na bíblia encontramos na bíblia que espíritos mal saiam de uma pessoa e entravam em outra quando eram expulsos e eles tratam de encontrar um lugar e quantas vezes vimos as reuniões as pessoas veem as reuniões perfeitamente sãos e bem se sentam ali e criticam e um ou dois dias depois e um ou dois dias depois disso se encontram totalmente cegos ou doentes com câncer paralisados vem porque eram incrédulos não sou responsável por eles não sou responsável por eles somente pelos crentes muitos deles entraram em instituições faz anos instituições de demência e ainda estão ali alguns foram para os seus sepulcros ou seja eles estão mortos somente por serem arrogantes e incrédulos não há lugar para o incrédulo agora é um lugar para crentes tenham fé em Deus ou seja que quando viemos a igreja quando viemos adorar a Deus não é para vir a criticar porque vejam aí o delicado que é isso eu sempre falei e sempre lhes disse o sério que é este tempo e o delicado que é melhor é se manter humilde manter em reverência com tudo o que Deus está fazendo a favor dos escolhidos de Deus que depois também vemos que essa terceira etapa é para as fatos e também para os 144 mil e vemos ali um grupo que também são os que fazem favores a igreja noiva ou seja um copo de água que der não perderá sua recompensa e veja aí eu já vimos como esse grupo também tem oportunidade e vejo e vejo aqui como também para ir concluindo nessa mensagem nos diz senhores senhores página 34 página 34 está relatando quando a esposa de Pilatos veio vamos ler diz Pilatos olhou numa ocasião quando eles trouxeram ele nunca tinha visto suas mãos amarradas sangue saindo das suas costas uma coroa de espinho sobre sua cabeça Pilatos olhou e foi convencido porque um cavalo veio galopeando galopando pela rua e um cavaleiro saltou na terra e se aproximou e disse aqui está tua esposa te enviou uma carta e ele viu e ela dizia Pilatos meu amado esposo não tenha nada a ver com esse justo porque hoje padeci muito em sonhos por causa dele ele tremeu seus joelhos batiam um com o outro e ele disse se tu és o filho de Deus se tu és o rei por que não diz és tu o rei de Israel ele disse tu disseste diga-nos diga-nos a verdade ele disse eu para isso nasci e Pilatos se maravilhou todos estavam rogando e chorando aos seus pés ele disse tenho autoridade para te matar ou tenho autoridade para te soltar ele disse nenhuma autoridade tens a não ser que te seja dada pelo meu pai uff senhores ele estava convencido que esse era mais que um homem ele estava plenamente convencido que era mais que um homem certamente o era mas que sua política sua popularidade era maior vem ele rejeitou sua popularidade era maior a política sua posição na vida era muito grande para aceitar este fanático vejam como tudo se repete e recordem que ele nos disse que seria paralelo em tudo na 1058 assim esta mensagem será precursora da segunda vinda e João disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo assim que será paralelo em tudo e eu sei que será ou seja, será paralelo tudo o que ocorreu lá na primeira vinda do Senhor será paralelo à segunda vinda do Senhor ou seja, que todos os personagens que estarão envolvidos neste tempo final ao redor do cumprimento da segunda vinda do Senhor ao redor do cumprimento da terceira etapa o cumprimento da visão da carpa tudo isso todos esses personagens daí são os mesmos que se estivesse no tempo de Moisés ou no tempo de Noé e se eram o mesmo ou seja um deve a pessoa deve buscar as escrituras e ver se ali onde está a pessoa refletida e como ele me dizia numa ocasião Benji busca-te nas escrituras e depois em outra conversa ali vimos nas escrituras onde ele se encontrava e eu me encontrava e por isso depois no hospital quando tudo isso que se falou e tudo o que vi por isso eu estive dizendo a vocês que tenham muito cuidado neste tempo e volto a repetir poderão dizer este outra vez vem podem dizer como diz esse fanático vem outra vez a nos dizer pois por essas mesmas palavras é que depois são as que vão ser colocadas ali numa gravação vejam aqui estava dizendo a você quantas vezes te repeti tenham muito cuidado neste tempo isto não é uma ameaça isso não é isso é por para que o tempo em que estamos vivendo é muito mais muito delicado e pelo menos devem ter essa parte de reverência quanto ao que Deus está fazendo neste tempo porque é tão e tão simples e tão e tão singelo o que Deus está cumprindo e o que Deus está fazendo que isso mesmo essa mesma simplicidade faz que não vejamos atrás do véu ao invés de estar olhando a obra de Deus e tudo o que Deus está trazendo para essa preparação estamos o melhor olhando o véu e buscando que coisas podemos encontrar faltas para então sentar e criticar ou seja não é para receber tudo o que Deus está nos trazendo para poder continuar sendo preparados para a nossa transformação na mensagem tem uma parte que aqui também podemos ler também aqui na mensagem mistério na mensagem unânime juntos no aposento alto foi pregado em 1987 diz aqui em Caia Porto Rico diz diz estamos esperando a plenitude do Espírito estamos esperando o Espírito o Espírito corpo teofânico que entre em nós e transforme estes corpos mortais e nos torne imortais essa é a promessa para os que no aposento alto estiverem unânimes e juntos e eu digo se alguém não pode estar unânime junto não pode andar dois juntos se não estão unânimes se não estão de acordo ou seja por isso neste tempo devemos estar o mais unidos possível porque se não podemos estar aqui de acordo como vamos pretender estar lá no milênio na eternidade juntos ou seja que a igreja deve estar unida em um só espírito em um mesmo sentimento para que assim Deus possa operar no meio da igreja há coisas que são duras falá-las como já disse no domingo mais é uma responsabilidade que eu tenho que se não falo ai de mim se não falo por isso se são faladas coisas as quais tem que ser faladas porque como ele me dizia muitos talvez não vão estar de acordo ou vai ser porque é um tempo duro difícil os dias de Ananias e Safira recordem Benji que vão estar no meio do povo e isso traz talvez para alguns desgosto para outros mas Deus tem que cumprir seu programa tem que seguir em frente mas recorde que há um grupo que está esperando sua transformação assim que por esse grupo tem que seguir em frente agora eu todas essas coisas pouco a pouco vou entendendo porque veja aí como o irmão Branca dizia que ele não é responsável pelos incrédulos mas o melhor pelos crentes onde foi que coloquei por aqui que ele disse eu sou o responsável vamos ver como foi tal qual como ele disse vamos ver tal qual ele disse não sou responsável por eles somente pelos crentes vem ou seja que por esse grupo que ele me dizia Benji pelo grupo dos escolhidos tens que seguir em frente e seguir em frente diz aqui diz aqui eu digo se alguém não pode estar unânime e junto não podem andar dois juntos se não são unânimes se não estão de acordo no tempo quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu eram como 500 e no tempo em que receberam o Espírito Santo tinham ficado 120 e eu pergunto a vocês de que grupo é você dos 380 ou dos 120 os 380 representam os que escutaram a mensagem do ano do jubileu que é o tema que vamos escutar neste final de semana o mistério do ano do jubileu a mensagem da voz da pedra angular o receberam com alegria mas depois de um tempo cansaram de esperar e pensaram é melhor que vamos embora não sabem o que fizeram foi descer do aposento alto e recordem isso não necessariamente tem que dizer que se foram e não estão mas que não aceitam o programa divino correspondente ao tempo em que se está vivendo nesse momento não estavam de acordo ali com esses que ficaram ali no aposento alto se foram continuo dizendo não sabem o que fizeram foi descer do aposento alto se foram com os demais que estavam mais embaixo mais abaixo porque quando a pessoa sai do programa de Deus tem porque quando a pessoa sai do programa que Deus tem para o tempo que a pessoa vive a pessoa não pode subir mais somente o que pode fazer é descer descer onde Deus já não está atuando ou seja é como a águia lembrem que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai a cada vez em aumento em aumento em aumento até que o dia é perfeito vamos sempre mais acima mais acima mais acima e chega um ponto onde por isso é que tem um vídeo de uma águia que se vê que está voando e por trás por cima está o corvo batendo pela cabeça mas a águia aparentemente pode se defender talvez mas ela continua seu voo continua voando continua voando continua subindo continua voando subindo 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 e chega um ponto onde o corvo não pode aguentar essa pressão lá em cima porque essa pressão somente aguenta uma águia e fica sem respiração e cai é um vídeo de uma águia como algo de superação de superação que é o que faz o ensinamento que tem ali mas nós sabemos e conhecemos que essa asa que é o filho do homem com seus anjos nos estará levando e virá com cura em suas asas ou seja dará esse corpo eterno glorificado ou seja que a essa altura não resiste não resiste outra coisa a não ser uma águia e é por isso que o que o corvo faz não continua subindo para cima o corvo que faz é que cai e cai vai para baixo e para baixo não está Deus atuando para baixo o que vai conseguir é muita confusão e como ele disse numa ocasião neste tempo é muito mas muito triste e perigoso cair porque para se levantar depois é muito mais muito difícil por isso eu repito e repito e repito tenham muito cuidado aqueles que talvez não entendem pois é melhor orem a Deus orem por todos os ministros orem pelo nosso irmão Miguel orem por este servidor orem pelos irmãos orem a oração pode muito a oração pode tirar isso que você ainda não viu e verá como Deus vai responder essa oração eu digo como irmão que também cometo falta como vocês mas sei onde estou parado e sei o que estou fazendo também e ao final Deus vindicará Deus vindicará tudo isso tudo o que Deus esteve fazendo estará sendo vindicado ali no cumprimento da visão da carpa onde todas essas maravilhas serão vistas já fisicamente e aí perceberão verdadeiramente o Deus de Abraão o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó esteve com eles todo este tempo agora vemos vemos tudo isso e agora vou crer vou terminar de ler aquele x-trato eu parei na metade ali olhando a metade olhando e agora aqui na mensagem unânime juntos no aposento alto os 120 verdadeiros crentes permaneceram confiados no que o Senhor prometeu esperando a promessa do Pai talvez os 380 pensavam se vem o que Jesus disse não importa onde estivermos mas sim importou porque Jesus disse que tinham que estar onde ele se abelheceu não é um assunto de ter recebido Jesus e onde quer que estiver não tem problema ele trouxe a mensagem nós nos regozijamos ele me disse ali eles se regozijaram receberam a mensagem da voz da pedra angular receberam com alegria receberam o mensageiro receberam tudo a mim não me interessa estar ali não estou de acordo com isso onde eu estiver e como eu crer assim eu vou receber como quiser minha transformação ele disse aí mas sim importou porque Jesus disse que tinham que estar onde ele estabeleceu e o lugar era o aposento alto onde estava quem tinha as chaves do reino ali tinham que estar os que iam receber o Espírito Santo no dia de Pentecoste e no aposento alto da era da pedra angular tem que estar onde está aquele que tem esse timão para levá-los à terra prometida qual é o Espírito Santo neste tempo final trazendo-nos diretamente para a terra prometida do novo corpo recordem que tudo primeiro se cumpre no espiritual estamos sendo preparados estamos sendo ensinados por meio dessa gloriosa mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo para continuar nessa preparação em todo este tempo que Deus nos deixou de repasso repassando essa gloriosa mensagem que nos foi trazida pelo nosso apreciado irmão William Souto Santiago não, outra mensagem é a mensagem de pedra angular que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo continua dizendo aqui a página 34 onde paramos diz me pergunto quantos pilatos estarão escutando isso que sua posição em alguma denominação será muito grande para aceitar o Senhor Jesus para aceitar o Senhor Jesus na posição que ele está hoje o soldado romano olhou Jesus na cruz depois que a terra teve uma uma tremida nervosa se estremeceu até que caíram as rochas da montanha e o sol se ocultou na metade do dia e se tornou escuro as estrelas não saíram para dar sua luz e a terra estalou com rochas e um terremoto e os relâmpagos cruzaram os céus em zigue-zague e rasgou o véu do templo de cima a baixo ele escreve em cima o véu do templo rasgado por um relâmpago e as pessoas correndo e gritando eles não sabiam o que tinha acontecido e aquele soldado romano lembrem isso aí representa algo muito mais muito importante com Apocalipse 11 onde estarão ali essas duas oliveiras essas duas testemunhas que depois se levantarão depois de três dias continua dizendo e aquele soldado romano que ajudou a cravá-lo ali tinha metido a espada através do seu coração entrou ele olhou então ele olhou mas era muito tarde ele olhou e creu vê ou seja de nada lhe serviu ver e depois crer vê porque ele viu bem-aventurados os que creram e não viram por isso quem for ver não quando estiver a visão da carpa ali e as pessoas saindo curadas aí eu vou crer pois quero dizer que ficou muito tarde da mesma forma que quando antes da grande tribulação esses ministérios terão que passar por essa visão que viu a irmã ali nesse sonho onde a ele a esses ministérios o matam ou seja está cumprindo ali uma parte na qual depois quando eles ressuscitarem muitos vão então dizer verdadeiramente o espírito de Deus o anjo do pacto está nesse homem e já aí seria como diz aí ele olhou e creu ou seja o soldado romano mas era muito tarde para que ele cresse o que ele tinha feito tinha selado do seu destino vem ou seja nossas ações nossa atitude para o programa divino pode selar o destino de cada pessoa ele tinha metido a lança através do coração do salvador era muito tarde me pergunto quantos romanos hoje em dia fizeram a mesma coisa e farão a mesma coisa vocês poderiam olhar algum dia mas poderiam olhar muito tarde muitos de hoje em dia virão nesse dia e será da mesma maneira eles souberam ou seja eles conhecem por isso ali nos selos eles conhecem o castigo que esperavam se tiverem cultos como este ou seja ele neste tempo matar a influência de uma pessoa é como meter uma lança por isso diz quantos romanos hoje em dia fizeram a mesma coisa diz que isso é como um assassinato assim que temos que nos cuidar neste tempo de não ser e não cumprir os personagens que em outro tempo se levantaram contra o programa divino creio que fiquei aqui numa frase que faltava deixa eu ver se na mensagem que estava lendo sim faltava uma frase nesta mensagem recordando a lei de Moisés que fiquei em Elias morrerá e também Moisés assim que como for isso e como vai se mover isso e isso não é algo que tem que preocupar as demais pessoas quem tem que preocupar é a Elias e também a Moisés que são os que vão passar por isso o que nos deve preocupar é que Deus o envia e que nos traga a palavra de Deus que Deus nos ajude neste tempo que ele nos permitiu ter para se estar sendo preparados para a introdução ao milênio que é o que o irmão Branham diz ali do sétimo selo que diz que o sétimo selo é que ao final que ao final do sétimo selo traz a entrada ao milênio isso está na página 465 onde lemos nisso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio e ele escreve introdução e podemos colocar nessa conversa colocar nessa conversa este tema a introdução para a entrada ao milênio ou a introdução para a entrada ao milênio que Deus os abençoe que Deus os guarde e continuem passando uma noite feliz e recordem que essa saudação podem usar amanhã nosso irmão Andrés e também os que estiverem reunidos durante essa semana para que assim continuemos desfrutando de todos estes escritos que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos deixou que Deus abençoe e guarde a todos e guarde o Senhor Jesus Cristo e guarde o Senhor Jesus Cristo e guarde o Senhor Jesus Cristo Obrigado.